Passengers for flight GA642 to please go to gate 26 Muito bom dia Brasil! Muito boa noite Japão, é isso Edson Júnior? Não, pelo contrário, é boa noite Brasil e boa tarde Tóquio! Estou muito bravo porque você cortou a música de abertura Não cortei, tá tocando aqui, você não tá ouvindo? Não, você deveria ter deixado o... No comecinho pra ficar mais emocionante, mas tudo bem, não tem problema Semana que vem a gente toca Ontem eu cantei, amanhã Não, ontem Ah, ontem É, ontem, ontem você cantou, amanhã você... Amanhã, você pode cantar de novo se você quiser? Não, eu falo que amanhã vai tocar de novo, que você falou semana que vem Amanhã você vai deixar tocar de novo Ah, sim Ah, é, é verdade Eu sou eu do Sei, eu tô achando que esse programa é semanal Eu acho que esse programa deveria ser semanal Porque assim dá tempo de eu editar tudo Ai, a gente sabe dessa história Mas a Olimpíada, querendo ou não, ela é curta É verdade, não dá pra fazer tudo isso, né? Mas enfim... Ela só tem 15 dias, se ele fosse semanal seriam dois programas Então seria muito bom É, basicamente Bom, está começando agora o Rota de Tóquio Rota de Tóquio, também conhecido intimamente como Rotóquio E hoje é dia 21 de julho de 2021 210721, Edson Tô muito feliz com esse programa Eu tô tão feliz que eu tô aprendendo japonês Ah, que legal, que maravilha Eu não tenho tanta, essa perspicácia de aprender japonês Eu, né? Eu deveria ter tentado um pouco mais russo da última Copa Quem sabe eu não tento o árabe para o ano que vem Para o ano que vem? Árabe? Como assim? Ah, não sei Vamos aguardar o último programa para contar Ah, vamos aguardar, vamos aguardar Ah, eu sou Conta do Rafa no Instagram e no Twitter Se você quiser conversar comigo é só você me chamar por lá E você, você tem Instagram, tem Twitter, Edson Júnior? Eu tenho, mas não interessa É, exatamente Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Quem quiser falar comigo, manda carta Carta, exatamente Ou sinal de fumaça Tá, é Pombo, correio Fumaça eu gostaria de fazer Mas é... É porque tá frio, né? Tá frio Fogueira, fogueira, fogueira Então, porque fumaça, tô no Monte Fuji, né? Então o que significa? Vou me ferrar, porque vai entrar a erupção assim já Só que daqui a pouco, mas tudo bem Ah, é Não, mas eu pensei que fosse a fumaça saindo da boca De frio, né? Ah, não, aqui... Ah, não, aqui é verão É verdade, mas no Monte Fuji São Olimpíadas de verão Mas no topo do Monte Fuji não é inverno o tempo todo? Ah, ele é meio congeladinho, né? Então, por isso que não é interrupção Mas tudo bem Porque a lava congelou Tem razão Né? Não, a lava não congela nunca Será que a lava não congela? Lógico que não Enfim, Edson Júnior O que que a lava... A lava vira o quê? A pedra? A pedra É Então, a lava congela Não, mas não é assim É um processo... Mas tudo bem Isso daqui não é um programa sobre geologia Não, muito pelo... Geologia? É, é Ah, sei lá Não sei, eu sou burro É geologia Eu parei a faculdade, sabia? Eu abandonei Eu já te contei que eu abandonei a faculdade De geologia? Não, de pedagogia Ah, tá Que também agia, né? No final Mas enfim É... Vamos falar hoje sobre A história das Olimpíadas Um pouquinho só Porque a gente não sabe muito E também sobre momentos marcantes Das Olimpíadas Ao longo da história Né, Edson Júnior? Exatamente Muitos assuntos hoje, né? Os Jogos Olímpicos, né? Tem muita história Muita história Muita história Olímpicos Os Jogos Olímpicos Tem esse nome, aliás Porque começou tudo lá no Olímpico Na Grécia É isso aí, Edson Júnior? Exatamente É uma homenagem ao Zeus, né? Que é... De acordo com a mitologia grega O herói Hércules Que criou as Olimpíadas Por volta de 2500 a.C. Lá na Grécia Antiga Que é pra homenagear o pai dele Zeus Só que os primeiros registros históricos Das Olimpíadas Porque isso é mitologia Na mitologia 2500 a.C. Os primeiros registros históricos oficiais São de 776 a.C. Quando os atletas vencedores Começaram a ter os seus nomes registrados É aquilo que a gente fala Se não tem registro Não tem história Se não tem história Não tem nada, né? É verdade, né? A história só existe Porque alguém registrou ela em algum lugar No caso, pode ter sido a Rainha Elizabeth Eu acho que não Sabe por quê? Porque nessa época Eu acho que ela já estava velha Ela não ia conseguir enxergar As coisas Pra anotar, né? Não será? Coitada da tia Beth Mas tudo bem Mas ela é legal a Beth Não, eu acho ela sensacional Ela participou da abertura Da Olimpíada de Londres 2012 E dessa daqui Registrada histórica Também participou Essa de 776 a.C. Mas, sabia aliás Edson Jr. falando da Beth Elizabeth que está em The Crown The Crown Que está extremamente indicada ao Emmy Que é o Oscar dos seriados, né Edson? É, mas não fala muito de The Crown Não podemos falar, né? Porque... Você assiste The Crown? É, a vacina está no grau, mami Mas vamos lá Então, e aí O que que acontece? Nessa época Os reis de Ilia E de Esparta E de Pisa Eles se aliaram Pra que durante os jogos Houve-se a trégua sagrada Porque a Olimpíada Não sei se você sabe falar um pouco mais sobre isso Porque eu não sei muito falar sobre isso Talvez você saiba Se não, ninguém fala A questão de que as Olimpíadas Muitas vezes pararam guerras É isso? Olha, os Jogos Olímpicos A união Através do esporte E tudo mais Tem esse poder Tem aquela famosa lenda De que o Pelé Parou um conflito Na África Mas assim Ao longo dos Jogos Olímpicos Nós tivemos aí Guerras E nem a guerra Parou os Jogos Olímpicos Na verdade Os Jogos Olímpicos Não parou a guerra Mas a guerra também Não parou Por causa dos Jogos Olímpicos Não é bem assim Só não houve Olimpíada Em 44 Por causa da Porque a Segunda Guerra Mundial Aí já era um negócio Um pouco mais complicado Aliás, Edson Júnior Só trazendo um adendo aqui Não houve Olimpíada Em 44 Também não houve Olimpíada Em 40 E também não houve Olimpíada Em 1916 Essas Olimpíadas Foram canceladas Por causa da Respectivamente Em 16 da Primeira Guerra E 40 e 44 Por causa da Segunda Guerra É, e não houve Olimpíada Em 2020 Por causa do Corona Exatamente Olha só A guerra que nós estamos enfrentando Contra este vírus Que é uma guerra Que acontece no mundo todo Que é um negócio mundial E que está aí A gente está enfrentando tudo isso Ao mesmo tempo também Exatamente E por isso foi transferido Mas assim Causa sempre É um sentimento De união Existem Cenas históricas De competições De grandes inimigos históricos De guerra Que aí se encontram Em competições olímpicas E aí Há uma confraternização Há um sinal De que Talvez possa haver paz No mundo Agora Com a união Nós tivemos Uma situação histórica Foi as duas Coreias Entrando juntas Na abertura De jogos olímpicos Sob uma bandeira Que era o mapa Na verdade Unido Dos dois países Nós tivemos As duas Coreias Entrando juntas Já em jogos olímpicos Que legal Que legal Então é tipo assim É o famoso Espírito olímpico Que vem Unir as pessoas E muito se diz Do espírito olímpico Não só Como essa questão De união Aliás Por essa questão De união Mas não necessariamente De pessoas Lutando umas Contra as outras Mas também De pessoas se unindo Para enfrentar Enfrentar dificuldades Por exemplo Muitos atletas Que vão Enfrentam As dificuldades Do dia a dia Porque querendo ou não Para você ter tempo Para você estudar E dedicar o seu esporte Você tem que necessariamente Muitas vezes Não sei se necessariamente Mas muitas vezes Você tem que abandonar Um emprego fixo Que te traria um dinheiro Um retorno imediato Para você Vir para um negócio Que muitas vezes Não tem um retorno financeiro Direto Para você ser um atleta olímpico Você tem que ser profissional No esporte A não ser São pouquíssimos casos De alguns países Asiáticos menores Alguns países africanos Que você tem Alguns atletas Que são semi-profissionais Mas esporte De alto rendimento E a Olimpíada É o auge Do esporte De alto rendimento O cara É no auge Da sua forma física Dando o seu melhor No seu melhor No melhor momento Da sua carreira Então você É um profissional Você é Única e exclusivamente Dedicado a isso Agora Já tivemos casos Depois a gente vai falar Sobre os momentos históricos Marcantes Dos Jogos Olímpicos Que eu vou lembrar Do Eric Mussambani Que é um nadador africano Que não sabia nadar E foi para a Olimpíada E nadou Lá De uma forma Que foi Depois entrou para a história Mas os Jogos Olímpicos Trazem esse tipo De situação O atleta No auge Da sua forma Muito provavelmente Esses Jogos Olímpicos De Tóquio Que estão em vias De começar A gente vai ter Os atletas Não estarão No auge Da sua forma Porque muitos deles Tiveram muitas dificuldades Para treinar Nesse último ano Ela foi adiada Ano passado Justamente por causa disso Porque os atletas Não tinham como treinar Não tinham onde treinar Não tinham competições Não tinham como nem se classificar Para os jogos Fazer as seletivas Diretas para os jogos Inclusive Vai ter Na cerimônia de abertura Vai ter uma situação Que vai ser homenageada Os atletas Que se esforçaram E treinaram em casa Foi muito comum Porque a gente Que ia ter os Jogos Olímpicos A gente via imagens De nadadores De nadadores Em piscinas Dentro de casa Aquelas piscinas pequenas Ele amarram um elástico Na cintura E ficava lá por horas Nadando Sem sair do lugar Para tentar Se manter em forma Caso fosse ocorrer Os jogos No ano passado Agora Deu um tempo Para o pessoal Fazer treinamentos Mas mesmo assim É muito difícil Então a Olimpíada Tem esse negócio Do espírito olímpico Tem que ter o respeito O cara que vai lá E compete Mas é o esporte É o auge Da carreira De um atleta Sim E era mais ou menos Isso que eu estava Tentando alcançar Aqui no meu comentário Inicial Porque Geralmente Quando você Começa Muitas vezes O incentivo Que você tem Que como eu disse Não é financeiro Porque quando você está No começo Tem alguns esportes Que são mais valorizados Do que outros Pela questão da popularidade Quanto mais popular Alguma coisa for Não só esporte Qualquer coisa Quanto mais popular Alguma coisa for Mais fácil Você consegue Algum retorno financeiro Com base nisso Então também Alguns esportes Que não são assim Tão populares Muitas pessoas Acho que tem mais Dificuldade ainda De conseguir financiamento De conseguir dedicar-se Somente a isso Porque Imagino que a pessoa Quando ela está buscando Esse sonho Da Olimpíada Ela tem que Batalhar muito Como você mesmo disse Se é o auge Da sua carreira Vamos dizer assim Como atleta Então logo no começo Muitas vezes A Olimpíada Pode ser o direcionamento Que falta Não é a questão financeira Porque não tem Então é o sonho De conseguir o auge Da sua A grande medalha olímpica Exatamente Exatamente É isso mesmo A medalha olímpica Seria o auge E alavancaria A carreira de muito atleta Que não tem Talvez o reconhecimento Necessário Para ter Incentivo E patrocínio E manter a carreira Interessante Bom Vamos falar um pouquinho Sobre momentos Históricos Eu só queria falar Um pouco antes Rafa Que a gente estava Falando lá Da Olimpíada Na Grécia Antiga E tudo mais Antes de Cristo E tudo mais Só que O sistema Que nós temos Hoje Dos Jogos Olímpicos Ele foi criado Pelo Barão de Coubertin Um pedagogo Historiador francês Ele que funda Os Jogos Olímpicos Da Era Moderna E ocorre Pela primeira vez Em 1896 Ele foi o segundo Presidente do Comitê Olímpico Internacional E inaugura Então os Jogos Olímpicos Da Era Moderna Barão de Coubertin Até que hoje Tem o COI O Comitê Olímpico Internacional Ele distribui Uma medalha Para pessoas Que são Valorizadas Pela sua Principalmente Pelo Espírito Olímpico Ele ganha A medalha Barão de Coubertin Pelo reconhecimento Do Espírito Olímpico E por Vamos dizer assim Talvez o cara Ele não ganhou Uma competição Mas ele teve Uma atitude Durante a competição Olímpica Que merece Ser reconhecido E tudo mais Então Barão de Coubertin O cara Que criou Os Jogos Olímpicos A primeira edição Em 1896 Lá em Atenas Teve essa situação De volta Para casa Vamos dizer assim Começou lá Com os deuses Do Olimpo E tudo mais Então a primeira edição Dos Jogos da Era Moderna Acontece lá em Atenas Ele deveria Ter a sua edição De número 100 Também sendo realizado Lá em Atenas Mas aí por questões Comerciais Ele foi realizado Em Atlanta Nos Estados Unidos Ele só volta Para a Grécia Em 2004 Com os Jogos de Atenas Que depois Consequentemente Acabou falindo A Grécia Nesses Jogos de Atenas A Grécia já não passava Por uma situação econômica Muito boa Acabou falindo A Grécia depois Devido a todos os custos Que foram feitos Para montar Arenas Olímpicos E tudo mais E isso daí Depois dessa situação Que ocorreu na Grécia Depois dos Jogos do Brasil Em 2016 Lembrando que no meio A gente teve Pequim E Londres Pequim com gastos bilionários Também com estádios E tudo mais Depois dos Jogos do Brasil O próprio Comitê Olímpico Internacional Ele reavalia A realização dos Jogos Olímpicos E das exigências De instalações E tudo mais Então cada vez mais A gente vai ver Jogos Olímpicos Sendo realizados em cidades Que já tem alguma Estrutura pronta De esporte Que possa ser aproveitado Sem a construção De novas arenas De novos locais De competição E um revezamento Muito provavelmente Em sedes olímpicas Em sedes antigas olímpicas Isso começa justamente Com Tóquio Tóquio praticamente Tem todo o equipamento Da Olimpíada de 64 Muito bem conservado E apto a ser utilizado Poder dizer assim Como se fosse moderno ainda E por isso que a Olimpíada Será realizada lá em Tóquio Foi construído algum Um ou outro estádio Para a competição Um ou outro parque Alguma coisa assim Óbvio que teve a Vila Olímpica Também Que foi construída Porque sempre que se faz Um Jogos Olímpicos Você tem uma Vila Olímpica E depois ela é negociada Os apartamentos são vendidos São apartamentos Então depois são vendidos É uma forma até Do município Da cidade Sede a arrecadar De alguma forma Recuperar o dinheiro investido Óbvio que retornem Milhões e milhões De dinheiro Receberam os Jogos Olímpicos Não é o que vai acontecer Com Tóquio Nesta edição Porque não vai ter público Então todo o apelo Da economia Para receber Os Jogos Olímpicos Ele acaba caindo Por terra em Tóquio O pessoal lá Que é um país Muito bem Economicamente falando Estável Economicamente falando Então não vai sofrer tempo Assim Em relação E até porque não teve Tantos gastos Porque está reaproveitando Todo o seu equipamento Dos Jogos de 64 A próxima edição De Jogos Olímpicos Será realizada em Paris Também vai reutilizar Todo o equipamento Que já tem disponível A cidade de Paris Tem bastante instalações Aptas a realização E teremos depois Em Los Angeles Também reaproveitando Que Los Angeles Também já foi sede De Jogos Olímpicos Los Angeles 84 Se não me falha a memória E vai reutilizar bastante E também tem muitos equipamentos Tem muitas instalações Próprias já Que serão utilizadas E sem precisar Gastar muito também Então é Barão de Coubertin 1896 Faz a edição Dos Jogos Olímpicos Da era moderna Da largada Para o que nós temos hoje Esse grande espetáculo A reunião A maior evento esportivo Do mundo Edson Júnior Até você que entende Mais de esporte Bem mais de esporte Do que eu Me diga uma coisa Tem algo interessante Que se chama Aqui está acontecendo Os Jogos Olímpicos Mas na verdade São os Jogos Olímpicos De verão É o nome correto Jogos Olímpicos de verão Existe Pelo menos Aqui no Brasil É bem menos popular Não sei se no mundo também Mas existem também Os Jogos Olímpicos De inverno Certo? Correto E aí ano que vem Ano que vem não 2022 vai acontecer Em Pequim Ano que vem é 22 né? É ano que vem É ano que vem Vai acontecer em Pequim Que foi Recentemente em 2008 Sede dos Jogos Olímpicos De verão Um pouco também Dá para se utilizar Essa estrutura Dos feitas Ou construídas Ou separadas Enfim Para os Jogos Olímpicos De verão Consegue se reutilizar Para esportes de inverno Ou precisa-se mesmo Ter uma estrutura Diferenciada? Olha a Pequim Ela pode reutilizar Algumas coisas Como por exemplo Os ginásios Que foram utilizados Para basquete Para voleibol E tudo mais Para as disputas Que exigem realmente Locais fechados Como o hockey no gelo As competições De patinação Nós temos patinação De velocidade Nós temos patinação Artística também Em duplas Individual e tudo mais Esses equipamentos Podem ser utilizados Agora os demais Aí sem chance nenhuma Porque eles tem que ser disputados Geralmente ao ar livre Com neve Então ele tem que ser Tipo em topo de montanha Geralmente em topo de montanha A gente tem descida de slalom Slalom gigante Snowboard Tem competições de decathlon Com ski Ski cross country Então isso tudo Isso daí Geralmente é topo de montanha Em local que tem muita neve Então não vai se aproveitar Praticamente nada O estádio olímpico Pode ser aproveitado Provavelmente para a cerimônia De abertura e de encerramento E as outras instalações fechadas Pode ser reutilizado depois Para as competições fechadas A patinação de velocidade É fantástica É sensacional Ah tem o curling A paixão brasileira Pelo curling O curling se transformou No esporte favorito Do brasileiro De esporte de inverno Também em arena fechada E pode ser reutilizado Essas instalações antigas Mas lá em Pequim Deteriorou muito Porque não foi mais utilizado Muitas coisas Que nós tivemos lá Dos jogos de verão Assim como muita coisa Do Rio de Janeiro Foi desmontada também Depois Tem lá o parque olímpico Muita coisa Tem locais que são reaproveitados Mas teve muitos equipamentos olímpicos Que foram desmontados E ginásios inteiros Foram desmontados Velódromo por exemplo De bicicleta e tudo mais Foram desmontados E foram levados Para outros lugares Para centros específicos De treinamento Das seleções nacionais A vila olímpica Lá no Rio Se eu não me engano Inclusive é palco Hoje em dia Do Rock in Rio Não é? Não A vila foi vendida São apartamentos hoje É a vila olímpica Quando a gente fala vila olímpica É onde moram Onde os atletas Ficam hospedados Nós temos Eu não me recordo O nome que foi utilizado Se era cidade olímpica Algo assim É um complexo Foi muito bem pensado Isso para os Jogos do Rio de Janeiro Eles construíram ali Onde era o autódromo De Jacarepaguá Foi construído Todo um complexo olímpico Com todas as instalações Uma ao lado da outra Ginásios E tudo mais Ficando apenas Algumas outras instalações Afastadas Como o Engenhão Que é o estádio olímpico Onde foram estudadas As provas de atletismo O parque aquário Com Maria Lenk Já existia também Onde foram realizadas As provas de natação Mas provas de vôlei Judô Basquete E outras competições De arenas fechadas Tênis de mesa Até o próprio tênis Tênis mesmo Ao ar livre Foi concentrado Nesse parque olímpico Que foi construído E se não me engano O Rock in Rio Reaproveita também De vez em quando E tem muito show lá Foi reutilizar Quando podia ter Obviamente Era reutilizado Para esse tipo de evento Também O Rio foi muito esperto Nesse ponto Da construção Desse parque olímpico Aqui temos Eu consegui a informação Que é o parque Dos atletas Que aí depois Se tornou A nova cidade Do rock Que é lá Na Barra da Tijuca E o local Foi construído No fim de 2010 Para servir Como espaço de lazer Para os competidores Das olimpíadas De 2016 Ele foi feito Pela prefeitura Em parceria Com o Roberto Medina Que é o empresário Dono do Rock in Rio E aí ele sediou O Rock in Rio Em 2011 2013 2015 E depois Foi escolhido Para ser o parque Dos atletas Parque olímpico E aí é a cidade Do rock Que legal Muito bacana mesmo É um espaço Muito legal E muito bem Planejado Muito bem Agora Vamos começar a falar Aliás só um adendo Aqui também Porque a gente tem que lembrar Que a gente fala Que começou a conferir Em 2010 Para as Olimpíadas De 2016 Mas a gente tem que Sempre lembrar Que isso é tudo Feito com muita antecedência Afinal Nós estamos agora Nas Olimpíadas De 2020 No ano de 2021 Mas a gente já sabe Que em 2028 Vai ter uma Olimpíada Lá em Los Angeles Isso Foi o que eu disse Então a gente vai ter Paris 24 e 28 Los Angeles Já está definido Justamente para dar Mais tempo Para os pessoal Se preparar Sem aquela briga De cidade sede E tudo mais Por quê? Porque a candidatura Do Rio foi comprada A candidatura do Rio Foi comprada Teve suborno Então Está se evitando Esse tipo de situação De colocar As cidades sede Concorrendo Se eu não me engano Paris e Los Angeles Foi um acordo Tipo Paris e Los Angeles Eu quero sediar A Olimpíada 2024 Aí Paris falou Los Angeles O Koi falou Vem cá Quem abre mão De 24 Eu garanto 28 Aí Los Angeles Falou Então beleza Paris fica com 24 Eu faço em 28 Fechou Então está tranquilo Está beleza Está resolvido Então Não teve mais Esse tipo De briga Podemos dizer É verdade Estou lembrando agora Foi um negócio Que marcou Bastante Teve investigação Internacional Com relação a isso E a copa Também foi comprada Enfim É isso aí Por esses Como Ai meu Deus Até nisso Comunista Adora pegar dinheiro Dos outros Para comprar copa Comprar cozinha É um absurdo Vamos lá Vamos falar de momentos Históricos Das Olimpíadas Eu quero começar Aqui trazendo Assim Obviamente eu não entendo nada Então eu entrei aqui No site De uma fabricante de pneus O site é da fabricante de pneus E ela está trazendo 10 momentos marcantes Das Olimpíadas Na história A fabricante de pneus Eu vou dar os créditos Que eu estou pegando Informação dela Da Pirelli Então você que vai Quando você precisar Trocar o pneu Procure Pirelli Pirelli é fabricante de pneus É o fornecedor oficial Dos pneus da Fórmula Então exatamente Que não é um esporte olímpico Apesar dela tentar Se filiar ao comitê olímpico E tem alguma Alguma razão específica Sim Porque jogos olímpicos Ou você tem que ser Feito pela sua O seu Você compete Pela sua própria Força corporal Ou através de animal E a Fórmula 1 É um esporte a motor Ela fere O regulamento olímpico Entendi Bom Vamos falar também Um pouquinho sobre esportes olímpicos Mais pra frente Aqui nesse especial Rotóquio Mas trazendo aqui o primeiro momento É o Pela primeira vez na história Os craques da NBA Foram permitidos No basquete olímpico Você entende bem de NBA Não entende? De 1992 Olimpíada de Barcelona Tivemos a presença do Dream Team Pela primeira vez Os atletas da NBA Apareceram E foi um show Era humilhação Eu sei que foi um Algo bem marcante Porque eu não entendo Nada de esporte Muito menos de NBA E eu já tô vendo os nomes aqui Só pelos nomes Eu já me Ó Michael Jordan Eu sei que é Baita do nome Ele fez aquele filme Space Jam Não foi ele que fez? Foi Foi né? Que bom que você conhece O Michael Jordan Pelo Space Jam Então Vai ter Space Jam 2 Agora também É com o Lebron Já foi E o Lebron também Não tá com problema Que ele já tá aposentado Uma coisa assim Ele já não é mais O nome do momento É ainda Lebron é O Lebron ladrão Roubou meu coração Sempre Sério? Não sei Tava tendo uma Tradução né Com relação a esse filme Porque parece que Enfim Não sei Não é assunto pra isso Também tem o Magic Johnson Que eu sempre escutei falar Agora os outros dois Eu não conheço Que é Larry Bird E o Charles Barkley Charles Barkley Pra você ter uma ideia A última vez que o Phoenix Suns Está na final da NBA Deste ano Eu acho que já até acabou Mas enfim É Eu não sei Porque a gente tá gravando Antes do jogo 4 Da final da NBA Mas a última vez Que o Phoenix Suns Que era o time do Charles Barkley Chegou a uma final de NBA Foi em 94 Quando ele jogava Pelo time Então pra você ter uma ideia Como ele era importante O Dream Team É uma coisa maravilhosa Eles simplesmente reuniram Os melhores Da história Da NBA Assim Não vai existir Outro Dream Team A gente pode ter tido Um outro time Fantástico De Kobe Bryant E Shaquille O'Neal A gente pode ter tido Um time de Kobe Bryant Com Eu acho que Eu acho que não jogaram Kobe E LeBron Pela seleção Mas enfim Mesmo assim Não chega aos pés Desse time David Robinson Uma das Torres Gêmeas Do San Antonio Spurs Patrick Irving New York Knicks The Postman Larry Bird Do Boston Celtics Jogadorzaço Scott Pippen Que fazia dupla Com o Michael Jordan Nos Chicago Bulls E Michael Jordan Também jogando Pela seleção norte-americana Aí você tem Karl Malone O Postman Eu falei Patrick Crimin Mas não Karl Malone Era o Postman Do Utah Jazz John Stockton Um dos melhores Arremessadores De três pontos Da história da NBA Jogava pela equipe Do Utah Jazz Charles Barkley Do Phoenix Suns Magic Johnson Do Los Angeles Acres E aí tinha alguns outros Jogadores Tinha um cara Que tava do Basquete Universitário Christian Latner Era do Basquete Da Duke University Era o único cara Do Universitário Que tava jogando Nesse time Então você tinha O Clyde Drexler Ainda Chris Mullin Do Golden State Que time fantástico Que time fantástico Foi simplesmente Humilhante Qualquer tipo Pra você ter uma ideia Primeiro jogo Estados Unidos e Angola 116 a 48 Gente 48 O outro time fez É quase um 7x1 Não É pior que um 7x1 111 a 68 Na Alemanha Mas 111 a 68 Vamos diminuir 111 a 6 Mesmo assim 7x1 é pior Rafael 111 a 68 Não tem isso Se um outro time Faz 68 Geralmente o adversário Ele vai tá na casa Dos 80 Eles sempre passaram Dos 100 Sabe qual foi o time Que mais deu jogo Contra eles? Brasil 127 a 83 Ah É eu que não entendo nada Né então Mas é que pra mim Parecia Eu não sei Os Estados Unidos Fez mais de 100 pontos Em todos os jogos Mais de 110 pontos Menos no jogo Ah menos jogo da Croácia Na primeira fase Fez 103 Mas fez mais de 100 pontos Em todos os jogos Naquela Olimpíada de 92 Sensação Fantástico São eles que vão levar As medalhas de ouro Esse ano Já não é tão fácil assim Agora o basquetebol Está globalizado Nós já tivemos Medalha de ouro De Argentina Medalha de ouro De Antigamente tinha A concorrência da antiga Iugoslávia Rússia Já não é tão fácil assim É Veremos e acompanharemos Edson Júnior Veremos e acompanharemos Continuando aqui Com momentos marcantes Na primeira vez Que as mulheres Puderam competir Na maratona Olímpica Aconteceu algo Que marcou todos E entrou pra história E não foi uma vitória E não foi uma vitória Muito pelo contrário Que foi a questão Da Suíça Gabriela Andersen Gabriele Andersen Mais conhecida Como Gabriele Andersen É A famosa cena Da Gabriele Andersen Lutando contra O próprio corpo Pra chegar Na linha de chegada Dentro do estádio olímpico Los Angeles Foi em Los Angeles Foi em Los Angeles Los Angeles 84 Foi em 1984 Isso Los Angeles 84 Gabriele Andersen A Suíça Que virou a imagem Do espírito olímpico Porque se ela fosse ajudada A qualquer momento Ela estaria desclassificada Não pode receber ajuda Ela não poderia ser amparada Então pra dizer Eu concluí A maratona Dos jogos olímpicos Ela foi Cambaleante Até a linha de chegada Da pista de atletismo Do estádio olímpico De Los Angeles Naquela oportunidade Não existe outra cena É a cena mais marcante Da história Dos jogos olímpicos É a chegada Da Gabriele Andersen Vale lembrar que isso tudo Aconteceu por causa Do clima quente Que estava no momento E ela perdeu Um posto de reidratação Então na parte final Da corrida Ela ficou sem água Sem isotônio Sem nada Sem nenhum tipo de bebida E ela demorou 7 minutos Pra percorrer Os 500 metros finais Da maratona Olha Pra você ter uma ideia Vamos lá Comparação aqui Eu fiz uma maratona Esse ano Eu demorei 7 minutos Pra percorrer Os últimos quilômetros Um quilômetro Um quilômetro Ela demorou 7 minutos Pra fazer Os 400 metros Da pista Do estádio olímpico Ela perdeu A hidratação E não é só isso Também O esporte A maratona É uma prova Ela é extremamente Ela é cansativa É contra qualquer coisa Que você faça Normalmente Então quanto mais intenso For Você corre esse risco E naquela época Não tinha toda a tecnologia Que a gente tem hoje De tênis E de conhecimento Então você não tinha A situação de Hoje você sabe Que você tem que repor Jal de carboidrato Repor sais Que você perde ao longo Então hoje o atleta Ele tem uma hidratação especial Naquela época Era só água mesmo E algum isotônico Mas o Gatorade Estava começando Naquela época ainda Então chega um determinado Momento que o seu corpo Desliga O seu corpo Cai a chave E você não Você não consegue mais E o que ela fez Ali cambalear Pra chegar Até a linha de chegada É fantástico É sensacional É um esforço sobre-humano É um esforço sobre-humano Que ela fez E é a imagem Da história Dos Jogos Olímpicos Eu sei que você tem mais aí Mas pra mim Nenhuma supera a chegada Da Gabriela Muito bem É porque na verdade São momentos Aqui a gente tem Vários momentos marcantes Mas essas imagens São imagens Que impressionam E ficam na cabeça Então por mais que Tenham outros momentos Que possam ser Por exemplo Mais emocionantes Mas esse momento É extremamente marcante Até visualmente falando Imagino né Não A imagem é muito forte É uma imagem muito forte É assim É já Em N matérias Da Gabriela Anderson Depois contando a história Falando né Porque ela ficou Muito conhecida sobre isso Ninguém sabe Quem foi a mulher Que ganhou a maratona Da Olimpíada de 84 Só sabe dela Eu não sei Mas sabe quem é a Gabriela Anderson Entendi É algo realmente Tipo assim É aquele negócio Ficou mais na memória do povo Do que a própria questão Das Olimpíadas em si né Sim Ninguém sabe Que foi a Mediado de Ouro Muito bem Vamos falar agora De um momento Em que arrancou lágrimas Literalmente Mas não de pessoas De um urso Na nossa querida Moscou Ah que saudade Moscou enlouqueceu Como diria a Galvão Exatamente Na cerimônia de encerramento Né Dos Jogos Olímpicos de Moscou De 1980 Que foi uma edição Que foi marcada Por um boicote Dos norte-americanos Dos estadunidenses né E também de outras potências Alemanha Ocidental O Japão A União Soviética Não A União Soviética Estava lá A União Soviética Boicote da Alemanha Ocidental E do Japão E a União Soviética Dominou por completo né Isso Aí eles boicotam Los Angeles Quatro anos depois Exatamente Mas pra A imagem Marcante Emocionante que fica É logo do encerramento Quando o mascote Ursinho Mish É considerado Um dos mais carismáticos E um dos principais mascotes De Olimpíadas Até hoje ainda né Edson Júnior É assim Porque Um pouco se recorda Mascote né De Jogos Olímpicos Mas o Misha O Misha ficou muito Quem foi o mascote Do jogo Do Brasil Não foi um papagaio Um negócio assim Nossa Eu vou até Estou com o fuleco Na cabeça Mas o fuleco Foi da Copa Sim Mas olha que coisa interessante Eu digitei Mascote Jogo do Brasil Apareceu o amarelinho Do SBT Mascote Olimpíadas Ah eram dois bichos Aqui O Oba e o Eba Nossa Nossa Era um monte Oba e Eba Chibatuque Skinjin E Vinicius E Tom Ah tá Nossa tinha 300 mascotes Pra que né Qual que é a necessidade Por isso que ninguém lembra O ursinho É um urso É muito mais fácil Todo mundo gosta de um urso Sim Nossa Agora Agora a mascote Da Olimpíada De Top 2020 Eu tô aqui pra ver Nossa É o Pikachu Parece uns pokémons É um gatinho Parece dois gatos Parece um rato Na verdade Tudo quadriculado Pixelado Não a imagem O próprio gato Mas não sei Não gostei muito não Mas voltando pro Pro Misha É um pokémon Power Ranger É um pokémon Power Ranger É mais ou menos isso Edson Jr É mais Misturado com Sonic Também Tá aqui né Na imagem Parece um pouco o Sonic Também Tipo assim O branco do olho é igual Mas voltando lá Pro urso Misha Só nem olho branco Eu não sei É enfim É O ursinho Misha Uma das coisas mais legais É que ele tava sendo feito Num mosaico Era um mosaico de patel Né Assim né O pessoal Na arquibancada Que erguia né E fizeram certinho A lágrima Rapaz Mas é aquela precisão Aquela precisão soviética Da época Que exigia É tipo assim né Tem que fazer E tem que fazer Certo Né Ai Edson Jr Depois da água Da lágrima Vamos para o fogo Em Barcelona De 92 Edson Jr Ah essa é uma cena clássica Essa é sensacional É uma das maiores mentiras Da história da Olimpíada É Foi uma das formas mais legais De se acender a Pirolímpica Na história É Só que É Depois Depois com o advento Da internet Eu não sei se na época Foi revelado Se alguém percebeu na época Óbvio que alguém Deve ter percebido Mas depois com a internet E tudo mais Tem lá a cena né Que o cara Errou por Por De força né Na verdade né Eu ficaria com medo De não chegar A flecha Na Pirolímpica Na verdade Ele fez a flecha Passar Mas tão falando Depois eu tava Estudando esse acontecimento Parece que Ele não errou É que na verdade Era combinado Não Que o alvo dele Nunca foi a Pira Porque na verdade O lugar onde a flecha passou Era o lugar onde Deveria passar Porque o gás já tava Tipo assim Vamos supor Sabe o fogão Você acende o fogão E o gás vai saindo pra cima Nossa que perigo É parece que Pelo que eu andei Eu não sei Eu acho meio perigoso mesmo Eu não sei se tá Faz muito sentido Isso aí não Muito perigoso Mas parece que Tipo assim Já era Desde o começo Já se sabia Que ele não iria Acertar dentro Da Pira Então já era Se esperado isso E que o sistema De gás já tava Feito para isso Para a flecha Passar perto E aí Se inflamar Eu acho que Esse é migué E na minha opinião É o migué Nós tivemos Depois em Atlanta O Mohamed Ali Revelando Todo o seu problema Lá de Parkinson E tudo mais Ele acende Aí vai O fogo vai subindo Num cabo Até lá Em Sydney A Cat Freeman Primeira atleta De origem aborígene Lá da Austrália Acende uma pira muito bonita Também A de Sydney Acho que vem Ela acende assim No meio da água Pega fogo na água E tal Tudo interessante Então Edson Júnior Mas agora temos Um outro momento Extremamente marcante Esse momento Nossa Esse momento É extremamente marcante Mesmo Que foi Berlim 1936 Ah Né Num hiato Né Antes do hiato Antes da questão Da segunda guerra Isso Porque a gente falou Pausou Né Isso 36 Jesse Owens Jesse Owens Um jovem negro Foi lá e ganhou Quatro medalhas de ouro Olímpica Quem estava Assistindo Acompanhando Tudo isso Edson Júnior O Adolfo O Adolfo Adolfinho Estava lá E viu O Jesse Owens Para quem não sabe É um jovem negro Norte-americano Norte-americano Estadunidense 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 Ele ganhou Ganhou E levou Quatro medalhas de ouro E estava lá Hitler não cumprimentou O cara viu Não E as imagens Da época Mostram O Hitler Extremamente incomodado Ter que ver lá O cara Ao lugar mais alto Do pódio Imagine O cara Ele estava Louco da vida Louco Louco ele já era Ele estava bravo Para caramba Muito bravo Ele estava até Começando a contar Átomo no mundo Tão bravo Que ele estava A coisa estava feia Mesmo para Hitler Mas enfim Temos esse grande Momento Porque a Olimpíada É aquilo que a gente Está falando A Olimpíada é isso É superação É deixar as diferenças De lado Nem que seja No tapa na cara E se eu não me engano Ele era do atletismo Ele corria descalço Se eu não me engano Que legal Mas tem o Agora outra Uma informação De outra pessoa Que também Praticava seu esporte Descalço Viu Edson Pelo menos imagino Eu que sim 2000 lá em Sydney Com apenas 15 anos Um atleta Começou a disputar As Olimpíadas Por... Pelos Estados Unidos Seu nome Era Michael Phelps Michael Phelps Começou lá em 2000 Sydney Primeira Olimpíada dele Logo depois Nas próximas Olimpíadas Em Atenas 2004 Com 19 anos Ele conquistou Suas primeiras medalhas De ouro Mas Pequim Em 2008 Michael Phelps Ele foi O grande nome Das Olimpíadas De 2008 Não foi Edson Jr.? Michael Phelps É simplesmente o maior medalhista Individual em uma edição De Jogos Olímpicos Da história Ele passou Mark Splitz Também Que era o maior Na época Eu não sei exatamente Quantas ele conquistou Em uma edição Mas ele é o maior medalhista Olímpico Individual da história Dos Jogos Olímpicos Tamanho Era a sua Hegemonia Nas piscinas E o Michael Phelps Era um cara de Ele era De provas mais longas De natação Então As provas nobres Do esporte Os 100 metros Os 50 metros As provas nobres As provas rápidas Ele não aparecia Ele fazia as outras competições E assim E para um atleta Que faz uma prova mais longa É muito difícil Você conquistar tantas medalhas Numa edição Porque você tem A prova é mais longa Você tem o maior desgaste Você tem um tempo menor De descanso Você fica mais tempo desgastado Mas o Phelps Aí tem até a questão O café da manhã O café da manhã Do Michael Phelps É uma coisa de outro planeta É uma semana De comida para mim Mas é O café da manhã Do Michael Phelps Então aí você vai vendo Como o cara Adquirei tanta energia O cara que se dedicou Tanto ao esporte E fantástico É o maior nome Da história Da natação mundial Michael Phelps Exatamente E não à toa Ele foi Ele conquistou Naquelas olimpíadas Vamos ver 400 metros medley Com recorde mundial 4x10 livre Com recorde mundial 200 metros borboleta Com recorde mundial 200 metros livre Com recorde mundial 4x200 livre Com recorde mundial 200 metros medley Com recorde mundial 100 metros borboleta Com recorde olímpico E 4x10 medley Com recorde mundial Ele conquistou Ao todo 8 medalhas Aqui Nesses Em uma edição De jogos olímpicos Em uma edição De jogos olímpicos Então Só fazer um asterisco Na questão dos recordes Era a época Dos trajes tecnológicos E depois Os trajes são proibidos São vetados Depois pela FINA Pela Federação Internacional De Natação Então por isso Que a gente teve Foi uma edição De muitas quebras de recordes Mas muito devido Aos trajes tecnológicos Muito bem Quem também quebrou recorde Foi a Nadia Comanetti Nadia Comanetti Comanetti Romena De apenas 14 anos Que em 1976 Foi a primeira atleta A chegar A perfeição absoluta Conseguindo a nota 10 Na ginástica artística Não sei se eu já falei aqui Mas ela tinha 14 anos Isso Nadia Comanetti Foi a primeira atleta A atingir o 10 Na ginástica artística E aí é muito interessante Essa história Porque Naquela época O placar eletrônico Que existia Ele tinha assim Duas casas decimais Antes da vírgula E após a vírgula Ele só tinha Uma casa decimal Então quando apareceu No placar Apareceu 1,00 E a Nadia falou Nossa Eu fui muito mal Tirei nota 1 Eu sou a última colocada Aí alguém lá Foi comunicar Me avisar Olha gente Na verdade É um 10 É que o placar Só tem uma casa decimal Então a única forma De aparecer 10 É assim Mas é um 10 Foi perfeito Não tem como Não dar outra nota Para ela E eu acho que Não existiu mais outra Depois outra nota 10 Na história da ginástica artística Eles até mudaram O sistema de pontuação Depois Para que não ocorresse mais Nem a Olimpíada Estava preparada para ela Em Edson Júnior Não, não estava Não estava É Edson Júnior Esses foram Alguns momentos Marcantes Da Olimpíada Ao longo dos anos E essa Posso contar mais dois? Conta à vontade Eu queria falar do Eric Mussambani O nadador lá da Guiné Equatorial Foi nos jogos de Sidney 2000 O Eric Mussambani Foi um cara que ele entrou Acredito eu que Por convite Da organização E tal E ele conquistou Fome internacional Nesses jogos de Sidney Quando ele foi disputar Uma eliminatória Dos 100 metros livres Então é assim A Olimpíada Ela tem várias eliminatórias E aí conforme Os caras vão caindo Tem várias finais Tem as finais B Final C Que não vale absolutamente nada Mas eu falava O cara nadou Tantas vezes nos jogos olímpicos E aí ele foi disputar Uma eliminatória Só que o que aconteceu? Ele veio disputar A pior eliminatória Que tinha O nível baixíssimo E aí os concorrentes dele Acabaram sendo eliminados Queimaram largada E tudo mais E aí o que aconteceu? O Eric Mussambani Tinha que nadar Os 100 metros livre Sozinho E ele concluiu Com o pior tempo Já registrado 1 minuto E 52 segundos Para você ter uma ideia Naquela prova O medalhista de ouro Foi o holandês O Peter van der Hugenbank Que bateu o recorde mundial Na oportunidade Com 47 segundos Nossa Ou seja Ele demorou 1 minuto E 3 segundos A mais Que o Peter van der Hugenbank Para fazer As mesmas duas voltas O Eric Mussambani Ele não nadou Praticamente o nado livre O tempo inteiro Na piscina Ele chegou no final Ele estava nadando Cachorrinho Ele estava desesperado Para chegar ao final Para chegar na borda E se agarrar na borda Como se fosse a última coisa Que ele pudesse fazer Na vida dele Senão ele ia se afogar Aí ele foi contada A história dele Virou história Todo mundo lembra Dessa situação toda aí E aí ele falou Que ele nunca Na vida dele Tinha entrado Numa piscina olímpica Nossa O país dele Não tem piscina olímpica Então ele não estava Acostumado com a distância Da piscina Então por isso Que tem um desesperinho Nele no final E a outra cena Que eu quero lembrar Que é a do padre Irlandês O Cornelius Horan Que invade O do Balonim Não, esse não Ele invade a maratona Dos Jogos de Atenas 2004 E vai para cima Do Vanderlei Cordeiro de Lima O brasileiro Maratonista brasileiro Que liderava a prova Naquela oportunidade Com uma boa vantagem Dificilmente o Vanderlei Perderia aquela maratona Já estava perto Já tinha passado Se não me engano Do quilômetro 30 E aí ele vai lá Invade o circuito da maratona O pessoal Dá a segurança Da organização Deu uma bela Deu uma bobeada E ele acaba tirando Jogando o Vanderlei Em cima do público E aí Para você que está fazendo Uma maratona Como o Vanderlei Está na liderança Ele está correndo Mais ou menos A 3 minutos O quilômetro 3 minutos e meio O quilômetro Naquela oportunidade É muito rápido É muito rápido Para você desacelerar O seu corpo Ele passa por Meu Deus É terrível Para você conseguir Voltar a ganhar Velocidade depois O Vanderlei Sai Consegue desvencilhar Teve até lá Um grego Que ficou famoso Depois Que ajudou o Vanderlei A se desvencilhar Do padre Aí trouxeram o cara Para o Brasil Fizeram o maior carnaval Com o cara Porque o cara ajudou o Vanderlei E tudo mais E aí o Vanderlei Retoma a competição Mas ele é ultrapassado Depois por dois caras Por um italiano E acho que por um norte-americano E acaba chegando Na terceira colocação E ele é a medalha de bronze Mais famosa E mais festejada Da história Da maratona olímpica Porque todo mundo Aplaude de pé O Vanderlei Coelho de Lima Que todo mundo Ficou acompanhando Pelo telão Que estava acontecendo E todo mundo festeja Que ele chega E consegue subir ao pódio E o Vanderlei Coelho de Lima Ganha a medalha Barão de Coubertin Pelo Espírito Olímpico Porque ele fica muito feliz Com a medalha de bronze Ele não fica lá Reclamando Lamentando Culpando o cara Por ter derrubado E ele tirado Todo mundo ficaria Porque ele perdeu A medalha de ouro dele Seria a grande conquista Seria o auge Da carreira do Vanderlei E ele acabou ficando Muito mais conhecido E muito mais assim Reconhecido mundialmente Pelo terceiro lugar E ele foi medalha de bronze E é muito difícil Para um brasileiro Conquistar uma medalha de bronze Em Jogos Olímpicos Qualquer tipo de medalha O Brasil não tem histórico De medalhas Em Olimpíadas Na Maratona Nos Jogos Olímpicos E ele conseguiu Essa medalha de bronze Lá na sede E era a Maratona histórica Porque ela sai de Maratona E vai até Atenas Ela sai da cidade Que deu o nome A prova Ela é literalmente A Maratona Ela é a Maratona E tem a curiosidade Da Maratona Que a gente vai contar Em uma outra oportunidade Quando a gente for falar Dos sports olímpicos Que é a culpa da Bete Porque ela tem essa distância Mas Eu não sei se ela é da Bete Mas tem a ver com a monarquia Até lá a gente descobre É, não, tudo bem Então esse é um outro Momento histórico Dos Jogos Olímpicos Que eu queria lembrar Não, mas isso aí foi Totalmente injusto Deveriam ter dado Medalha pra ele Deveriam ter refeita Sei lá Refeita a corrida Os atletas que estavam correndo Deveriam ter parado Deixado ele ganhar Cadê o espírito olímpico Dos outros atletas Sabia que ele ia ganhar Mas ele teve o espírito olímpico Aí é que tá, né Ah, não Mas tá errado Isso aí Tinha que desclassificar Os outros atletas também Que não tiveram o espírito olímpico Ah, eu sou do COI Eu, eu, eu Desço Eu desço pau Nesses outros atletas Não pode Que eu não ia Bater não é espírito olímpico Mas eu brigaria Não, não pode Gente Onde você viu isso, cara? O cara tava em primeiro lugar O cara tava Ele ia ganhar O negócio É difícil prever Que ele chegaria Desta forma Ele tinha uma boa vantagem Provavelmente ele ganharia Né, mas como assim São as coisas do esporte Né, o improvável O C O C não entra em campo O C não corre Né, essas coisas Então Ele foi a medalha de bronze E mais festejada E comemorada Da história da Maratona Lime Parabéns Ele tem a medalha de ouro Dos nossos corações Isso É o que importa É a medalha barão de cobertão Que é melhor ainda Que ela é feita de bronze Não, de Estanha ou diamante Do que que é feita A medalha do barão Labertão Então ela não É tão valiosa Quanto de ouro Claro, não tem valor Financeiro Mas ela é valiosa Pela história Pela conquista Mas não, não Não tá errado isso aí Tinha que ser de diamante Como é que você vai usar Uma medalha de diamante? Não, você não faz a medalha de diamante Você põe um diamante na medalha Ah, tá Enfim Se o YouTube põe um diamante No play do YouTube De 10 milhões É falso Não importa Pode ser falso na medalha também Você acha que o ouro da medalha É ouro de verdade? Nas Olímpicas são Quem garante? Já quem vendeu garante Porque eles já teve gente Que precisou derreter Bom, gente Essas foram as nossas curiosidades Ao longo da história das Olimpíadas A gente fica por aqui Mas não chore Não fique triste A semana só está no meio Esse quartou Amanhã a gente vai quintar com você Com mais um Rotóquio Né, Edson Júnior? Com certeza Tchau, gente Me siga no Twitter Me siga no Instagram E manda mensagem pra mim Manda mensagem pra mim Se você sabia Se você também acha Se o Vanderlei Cordeiro de Lima É isso? Isso Também tem a medalha de ouro Do seu coração Manda uma mensagem pra mim No Twitter No Instagram Eu sou arroba a conta do Rafa E o Edson Júnior é É o Edson Júnior E pra mim larga do meu pé No meu pé Exatamente Porque ele vai correr O Edson Júnior é o maratonista E ele não quer ninguém Invadindo a corrida dele Não, por favor Você teria espírito olímpico? Hoje Hoje, sabendo do histórico Comigo Não, o problema comigo Não é nem o espírito olímpico Se o cara me derruba Quando eu tô no quilômetro 30 E pouco da maratona Eu não levanto mais Nunca mais Ai, meu Deus Eu fico por ali mesmo Só obrigado Você foi um favor pra mim Ai, arigatou Edson Júnior, sayonara Arigatou, kombauá Sayonara Ohayou Bando de macataré E aí A CIDADE NO BRASIL